Ontem, quem assistiu o Balanço viu uma reportagem que nós mostramos a onda de palhaços que assustam as pessoas nas ruas. E isso nos Estados Unidos, na Europa, e começou a acontecer aqui no Brasil. Olha, mas aqui no Brasil acabou dando errado, hein? Uma pessoa se veste de palhaço, se esconde durante a noite e assusta as pessoas. Só que olha o que aconteceu aqui no Brasil. Abre o som, abre o som. Ó, o rapaz vem, o rapaz vem, olha o que acontece. Ó, e ele foge. Agora, olha esse, olha esse, o que vai acontecer. O cara é policial, sacou o revólver e foi pra cima do palhaço. Olha aí, Lombardi, o cara é policial. Ele foi pra cima do palhaço. Olha lá, ó. Aqui é Brasil, minha gente. Olha lá, ó. Os caras fazem essas pegadinhas, essa brincadeira. Acabou dando errado, Lombardi. O que você acha disso? Mas eu falei isso ontem, que aqui é diferente. Nós vivemos, a gente vive numa situação no país, uma situação de insegurança, que a brincadeira é sadia, tudo bem. Mas, ó, tá aí, ó. Se eu tô num lugar escuro, andando, encontro uma figura dessa aqui, vou achar que é palhaço que tá brincando comigo? Não, vou achar que vou ser assaltado. Olha, isso aí é o pessoal que fez isso aí do canal no YouTube, o Baroni TV. E o que chama atenção é que deu errado, ó. Então, eles gravaram pra mostrar a brincadeira, não é isso? É isso. Só que aparece uma das pessoas, que aparece o que é? Um policial. É, hein? E o cara vai, o policial vai achar que aquilo é brincadeira? Nada. Olha aí, que loucura, hein? Olha lá, já foi, inclusive, com violência ali. Olha lá, que loucura, minha gente. A gente mostra tudo pra você aqui na tela da Record.